T.I.O.S! T.I.O.S! Detalhes, gente. Detalhes. Você viu, né? Tem um lugar pro rabo. Aí ela... Zip! Rabo. Show. Sempre lembrem, né? De colocar um buraco pro rabo. T.I.O.S! T.I.O.S! Aí essa daqui. A Vodka! Vodka! A Vodka é da equipe da Wiki? Eu não lembrava. Mas é um cavalo! Como você vai dar um mata-leão no cavalo? Você não pode dar um mata-leão no cavalo e nem mata o cavalo no leão. Porra, mano! Não troque os cavalos com o leão, cara. Eu, cavalo. T.I.O.S! T.I.O.S! Olha, temos dois pôneis. As wives são um cavalo, as lolis são pôneis. My little pônei. T.I.O.S! 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 Cavalo de plotes. Muito bom. T.I.O.S! 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 Pera, ela era uma pônei. Ela virou um cavalo. E ela ainda tá mais ou menos na idade do Rodolfo? Caraca. As garotas cavalo são bem conservadas, rapaz. T.I.O.S! 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 And the search is a mystery Rolling around at the speed of sound T.I.O.S 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 HONTONI ORETER UNDESKA ORETEMAS A CAPA ELE QUEBRA GUILHOTINA T.I.O.S T.I.O.S Tipo, a Special Week não tem mais nada de bom pra nos passar HOLD IT T.I.O.S T.I.O.S Vocês falam que o Jean é... Esse é o Jean? Esse é o homem cavalo Eu não vi o rabo dele pra saber se é cavalo Eu sei que ele tem um rabo de cavalo Mas eu não sei se é um cavalo Não é porque você tem um rabo de cavalo que você é um cavalo Eu estou nesse exato momento com o rabo de cavalo E eu definitivamente não sou o homem cavalo T.I.O.S T.I.O.S OUÍ Muitos sugestos pra chegar a ser Passa no meu quarto hoje de noite E aí e aí e aí e aí E aí e aí e eu cheiro a menino que o que o Cuba e nos livros de um rio-forçado não sou eu nada meu Deus que eu sou chute eu sou para mim Maria uma princesa hambriolet que é uma quinta ela é um lá para o Marquinho que é tchau E aí, vai pra guilhotina. E aí, vai pra guilhotina. Gente, é uma corrida de cavalo. Pra que que serve uma corrida de cavalo? Não é pra você ver um monte de wife correndo. E nem pra você curtir um show de idol no final. E aí, 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 e aí e aí, e aí, e aí 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 Se você participar de uma corrida na sua vida e ganhar, você tá invicto. São muitos pra caramba, rapaz. E aí, Eus! E aí, Eus! E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! Toma um Silvio Macado, irmão. E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, 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 E Ninguém sai no meio da rua, tô cantando mel. Você tem toda a conexão, de uma chupando ele, sentindo o gosto de mel. Olha! Precisa de tudo isso? Snobe pra caralho, é? Ah, Snobe pra caralho! Olha, com um tapete vermelho e tudo mais. Que garota legal, não? Que garota rica! Eu sou rica! Feios! Feios! Ah! Ih, meu bumbum dói! Me! Coincidência? Eu acho que não, hein? Feios! Feios! Quero montagem na minha mesa, faz sentido. Ó, o Jô se mandou aí que quer montagem do Thunder de cavalo. O Thunder vai virar uma garota-cavalo. Feios! Feios! Que isso, meu brother? O médio é esse? Meu amigo, o cara tá lá, né? Tipo, no pano ali em cima. Tipo, o cara é um rapper. Mostrando um tanquinho de fora. Meu amigo, que desnecessário. Feios! Feios! Se você tem treinador rap, só falta treinador youtuber. Não, mas se tiver treinador youtuber, vocês sabem que ele tem que ter um tanquinho anfíbio, né? Feios! 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 O que é esse ato? É um pedaço de treinador. É tipo o pezinho do Lee. Eu, eu entendi a referência. Caralho? O que é o McQueen? O McQueen? 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 Fala o que você quer de uma vez, caralho! Feios! 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 A pioca! A pioca é brasileira? Eu não sei se é tapioca brasileiro, mas tem um... Tem um ar brasileirado nesse nome? Feios! Feios! Que isso, irmão? Ela... Ela saiu de um jogo. Ela é NPC de algum jogo online. Ehe! Teioca! Feios! Feios! Vai, Brasil! Espero realmente não existe! Para parar, com uma crise, talvez fique Stephen! Apen que você sentir,ichtupro. Entra! Precisava tudo! Se faz o tempo! E pra porque quando vocêmiliona, o Willis vai soar! Não importa! Não é isso! Ou saiu! Faz alguns de maças! Do Lehris! Até o Cause! Não sabe alguém alguns de maças à jungela. Não há problemas, ele ainda não te plant карç Opening. Não tem algum lugar problema! Ah! O McQueen suss, é demais! O dormir! A mão no joelho. Dá uma baixadinha. Se você... Não basta pisar, tem que girar. Ei, ios. Ei, ios. Ora? Eu vou ficando por aqui. E um bom anime. E até o próximo vídeo.